Transcrição e Legendas Pedro Negri A Peppa e o George estão animados para dormir no quarto da prima Chloe Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Todos estão deitados em suas camas, dormindo O bebê Alexander está acordado A Peppa e o George estão acordados Ué, que barulho é esse? É só um esperador de pó Ah, por que está aspirando pó à noite? Não estamos incomodando vocês, estamos? O quê? Ah, não Descobrimos que o barulho é o melhor jeito do bebê Alexander voltar a dormir Ele gosta de barulho Somos uma família barulhenta Todos estão de volta em suas camas, dormindo O bebê Alexander está acordado Por que a Tia Peppa está tocando trompete? Para colocar o bebê Alexander para dormir, quanto mais barulho tiver, melhor Por acaso existe outra forma sem ser com barulho? Nós achamos que o barulho é a melhor forma Quando o George era um bebê, a gente o colocava no carrinho e andava em volta da casa E isso sempre o fez dormir Aqui está o bebê O bebêzinho é um porquinho pequenininho Olha só que belezinha É uma menininha? Não, ele é um menino Queria que fosse menina Eu também O George ficou feliz por ser um menino Dinossauro Acho que o bebê é pequeno demais para brincar com dinossauros George, o bebê não quer brincar com você O bebê quer brincar comigo Peppa, o bebê é pequeno demais para brincar com bola Mas se ele não pode brincar com dinossauro, nem com a bola, o que ele pode fazer? Ele come e dorme E faz isso também Tia Pig, será que eu posso segurar o bebê? Sim, se você for cuidadosa, pode segurar o Alexander, tá? Alexander? É o nome dele, bebê Alexander Mas que nome grande para um porquinho tão pequeno Ele é bonitinho, mesmo sendo um menino Ah, que cheiro é esse? Talvez esteja na hora de trocar a fralda do Alexander Ah, mas que nojo Peppa, você quando era pequena também usava fralda Eu não usava, não Mamãe, posso brincar com a Peppa e o George no jardim? Pode Chloe, você acha bom ter um irmão bebezinho? É, o Alexander é um amor Bem que o George ainda podia ser um bebezinho, não é mesmo? Já sei, o George pode fingir que é um bebê E deitar no meu carrinho de boneca Ótima ideia Não O George não quer ser um bebê George, se você fingir O Alexander gosta muito quando a gente finge que a colher é um avião Tente você agora, Peppa Olha o aviãozinho Abra sua boca para o avião entrar Viva! Isso foi um avião, bebê Você consegue falar avião? Eu já te disse, ele não sabe falar Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não Sua primeira palavra foi mamãe Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai Não, foi mamãe Qual foi a primeira palavra do George? Dinossauro A primeira palavra do George foi dinossauro Parece que alguém teve um bom almoço É, acho que é a hora do banho O bebê Alexander está tomando banho Esse aqui é o senhor dinossauro Você pode dizer dinossauro? Ele não sabe falar, Peppa Mas um dia ele vai poder falar Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada Ele ainda não pode andar Mas ele pode sair em seu carrinho Olha, esse é um carrinho inteligente É, cinco marchas para lamas e ABS de série Blá, 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 blá Isso é como falam os pais Alexander gosta quando você fala, Peppa Isso é porque eu sou muito interessante A Suzy era minha amiga nos tempos antigos Sim, você e Suzy sempre foram melhores amigas Então antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas porças de lama? Não, Peppa Vocês ainda eram bebês Vocês ainda não andavam O que a gente fazia? Vocês choravam Arrotavam E riam Nós éramos bebês Bebê Suzy Bebê Peppa Gugu dadá Gugu dadá Depois, vocês viraram criancinhas E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga É, você estava na minha barriga, George O senhor tem um barrigão, papai Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa Essa barriga é puro músculo E então o George nasceu Gugu dadá E vovó e vovô deram ao George um presente especial Adivinhem o quê? Senhor dinossauro Isso mesmo E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí Então um dia você viu uma coisa incrível Poça de lama Peppa, quando você pula em poças de lama Você precisa usar suas botas Você adorava pular em poças de lama E eu ainda adoro Oh, minha barriga É toda essa comida engraçada que você tem comido Eu acho que não, papai coelho O bebê está nascendo Certo, para o hospital Rápido, sem pânico Tchau Tchau Boa sorte Será que você arrumou tudo da lista? Eu tenho tudo Travesseiros Velas perfumadas Música de yoga E bastante comida para três dias Sem pânico, sem pânico Tem alguém aí? Nós estamos tendo um coelho Olá, irmã O que você está fazendo aqui? Estou tendo um bebê Não esqueça disso Ah, é Então é melhor você entrar Posso ir também? Posso? Você vai ter que estacionar o carro primeiro Não se preocupe Porque ter um bebê sempre leva muito tempo Saiam todos do caminho Minha irmã vai ter um bebê Uma chaleira e um monte de toalhas Isso tudo deve durar uns bons dias Ah, onde devo colocar as coisas? De volta no carro Não precisamos disso agora O quê? Papai, você perdeu toda a emoção Perdi? É menino ou menina? Os dois Nós tivemos bebês gêmeos O que é isso? Esse é o dia seguinte E a senhora coelho voltou do hospital para casa Olá Nós podemos ver os gêmeos, por favor? É claro, Peppa Cucu, cucu, cucu Ah São meninas ou meninos? Um de cada Menino e menina Eles se chamam Rose e Rob Então você usou os dois nomes Sim Rose coelho e Rob coelho Esses são os melhores nomes do mundo Olha, está em cima da árvore Ah, Tiddles Eu não sei por que você gosta de subir em árvores Como nós vamos fazer para resgatá-lo? Derrubando a árvore Não Eu vou chamar o serviço de resgate Corpo de bombeiro? O que foi? Tartaruga na árvore? De novo? Estamos a caminho Afastem-se O caminhão de bombeiro usa escadas para resgatar os animais nas árvores Vem aqui, Tiddles O Tiddles está subindo mais alto na árvore Vem comigo, seu pequenino A senhora vaca está subindo na árvore Cuidado, senhora vaca Puxa vida Eu estou presa Vacas não são muito boas em subir em árvores Calma Eu estou indo Aqui, Tiddles Estou presa também Elefantes não são muito bons em subir em árvores Bom, isso não funcionou O que nós vamos fazer agora? Vamos derrubar a árvore Não, eu vou chamar o próximo serviço de resgate Alô, aqui é do serviço de reboque do vovô cão Alô, o Tiddles tartaruga está em cima da árvore Tartaruga na árvore? Tartaruga na árvore? De novo? Eu logo estarei aí Como vocês conseguem tirar uma tartaruga da árvore? Derrubando a árvore Sim, então vamos derrubar a árvore Não! Tudo bem, então eu vou subir na árvore Viva! Hoje é o dia internacional Quando nós celebramos todos os países do mundo Viva! A Peppa está vestida como a França Eu sou a França O George é a Rússia Pedro, os Estados Unidos A Zoe é o Japão Konnichiwa A Suzy é a Holanda Alô! Isso é olá em holandês Madame Gazela O que todos os países do mundo fazem? Eles cantam juntos a canção da harmonia Viva! Eu gosto de cantar Eu também Todos vocês lembram da letra? Sim, Madame Gazela Paz e harmonia no mundo inteiro Paz e harmonia no mundo inteiro Paz e harmonia no mundo inteiro Paz e harmonia Lindo! E mais tarde, nós vamos cantar para todas as mamães e papais É hora do recreio Divirtam-se e brinquem todos juntos! Todas as crianças estão brincando no parquinho O Reino Unido está no escorregador A França e a Suíça estão nos balanços A Alemanha está brincando de amarelinha Um, dois, três Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia estão na caixa de areia Estão fazendo um grande castelo de areia Aqui está a Holanda e Japão Agora é a nossa vez na caixa de areia Por quê? Porque vocês tiveram a vez de vocês Vocês podem brincar no escorrega agora Mas nós queremos brincar aqui Olha, está saindo de novo Olá, Sr. Caracol Vovó, o Sr. Caracol tem cama na casa dele? Não, não, não tem não, Peppa Se eu fosse um caracol Eu teria uma cama, uma mesa, uma cadeira, geladeira E teria também televisão Vovó, o que os caracóis comem? Bem, normalmente comem minhas verduras Pare com isso, Sr. Maroto Vovó, o George e eu queremos brincar de caracol maroto Estas cestas aqui podem ser a concha de vocês Pronto, agora parecem dois caracóis marotos Eu vou comer toda a alface que tem na sua horta, vovô Não, não, larguem as minhas alfaces, seus caracóis marotos E quando o vovô for gritar comigo, eu me escondo na minha casinha Todos os amigos da Peppa estão aqui Olá, Papo Pig Olá, Suzy Você veio brincar com a Peppa e o George? Vem Acontece que eu não sei onde eles estão Eu estou aqui sozinho com esses dois caracóis marotos Nós somos caracóis marotos Nós somos caracóis marotos Estávamos fingindo que éramos caracóis Podemos ser caracóis também? Acho que não tenho cestas suficientes para todos vocês Mas vocês podem ser outra coisa? Podem ser alguma coisa do jardim? Cenoura? A Rebeca adora cenoura Não, Rebeca, cenoura não Venham aqui Que barulho é esse, vovô? Está vindo daquela casinha Vovô, por que aquela casa de boneca está fazendo um barulho estranho? Não é casa de boneca, Peppa É uma casa de abelha Eu sou a Peppa Vamos chamar você de Pe Ah, esse é meu irmão George Vamos chamar você de George Você não tinha falado para a gente que tinha primos bebês, Chloe? Eu não sou um bebê Mas os dois são pequenos Eu sou uma menina grande O George é pequeno Por que não vamos todos jogar um jogo? Sim Vamos brincar de esconde-esconde A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês Nós somos quase adultos Que tal o jogo do sim, não? E como é o jogo do sim, não? Eu pergunto coisas e você responde Diz pra gente como se joga esse jogo Você não deve dizer sim ou não Molezinha Você quer jogar então? Sim Ah, você disse sim Isso não é justo O jogo ainda não começou Bi, você está pronta? Sim Aham! Eu ganhei de novo A Peppa é muito boa em jogar o jogo sim, não Eu posso fazer uma perguntinha pra você? É claro, Simon Você não se importa que eu faça perguntinhas pra você? Negativo, Simon Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma Ah, eu desisto Como você sempre ganha esse jogo? Fácil Eu apenas não falo sim ou não Ah, eu venci Você disse sim e não Foi divertido Vamos jogar outro jogo Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde e todos nós tentamos encontrar Mas isso está parecendo esconde-esconde Mas quando você encontra a pessoa Você fica em silêncio e se esconde no mesmo lugar Até que todos estejam escondidos lá Igual uma lata de sardinhas Tudo bem, vamos tentar este George George, você se esconde primeiro Um, dois, três O George está procurando um lugar para se esconder A Peppa e o George estão seguindo as pegadas Olha As pegadas são de um passarinho Ele voou para uma árvore Cadê? Toma, Peppa Olhe com o binóculo O binóculo faz tudo parecer maior Estou vendo um, dois, três passarinhos bebês Ah, o que será que vão comer? Ah, estão comendo minhoca Mas que coisa nojenta O George achou umas pegadas Hum, que pegadas pequenas As pegadas são das formigas Elas estão pegando folhas para comer Elas vão almoçar uma salada? Oh, sim Falando nisso, vamos ao piquenique Oh, a comida Papai, você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, sim Mas não tem problema Nós podemos voltar para o carro e comê-la Mas para que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar Por aqui Quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa Eu sabia, papai Estamos perdidos, não é? Ah, sim E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas Uh, que pegadas grandes Dinossauro Muito interessante Quê? O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não Estas são as nossas pegadas E se acharmos nossas pegadas Vamos achar o caminho até o carro E a nossa comida Viva! Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro Estamos salvos Oh, por essa eu não esperava Por sorte, eu lembrei de trazer o guarda Olá, Suzy Como está ficando o seu projeto escolar? Eu estou indo muito bem Mais pontudo, mamãe E precisa ser mais alto E como está indo o seu castelo? É um trabalho muito difícil Mas pelo menos minha mãe e o pai estão ajudando um pouquinho Ah, o que você acha dessa torre, Peppa? Muito boa Mas ainda parece um pedaço de papelão Hum, talvez eu possa pintá-la, Peppa Eu preciso continuar com o meu trabalho agora, Suzy Te vejo amanhã Tchau, tchau, Peppa O que você acha, hein? Uau! Está parecendo mesmo um castelo Conseguimos acabar Hum, só precisa de mais uma coisinha Glitter! Oh, ah, como glitter O castelo deixaria de parecer de verdade E além disso, nós... Ah, ficamos completamente sem glitter Peppa e seus amigos levaram seus castelos para a escolinha Nossa, um palácio de fada! Deve ter sido difícil para fazer, Suzy Não, não foi fácil O meu castelo é feito de caixa de papelão e glitter É realmente um castelo muito elegante Obrigada, madame Gazela Pedro, você não fez um castelo? Eu fiz, mas ele é muito grande para trazer para a escola Ah, nós construímos ele de blocos de pedra Não é maravilhoso o que as crianças podem fazer usando a imaginação? E o meu castelo é realmente grande o bastante para eu morar Peppa adora projetos escolares Todos adoram projetos escolares Mamãe, você pode ler a sua historinha para nós? Sim, eu vou ler para vocês e seus amigos amanhã na escolinha Mamãe Pig chegou na escolinha com muitas cópias de seu novo livro Obrigada, mamãe Pig, por ter vindo ler seu novo livro para nós hoje É muito emocionante Esses livros são tão novos, eu nem abri um ainda Crianças, mamãe Pig trabalhou duro para escrever esse livro Então vamos escutar educadamente, mesmo se ele não for muito bom Obrigada É sobre uma cebola Era uma vez uma cebola chamada Cebola Divertida 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3 O resto do livro é um número muito longo Eu não estou entendendo Não foi isso que eu escrevi O que é 4, 7, 6, 8, 5? É a pontuação na Senhora Galinha Feliz do George Nossa, é uma pontuação alta Mas onde está minha história da cebola divertida? Sumiu Eu sinto muito, crianças Não posso ler a cebola divertida para vocês hoje Se lembra da história, mamãe Pig? Sim Então é só nos contar o resto Tudo bem Era uma vez uma cebola chamada Cebola Divertida Tudo o que ela queria era fazer as pessoas rirem Mas em vez disso, ela fez pessoas chorarem Porque ela era uma cebola Que triste fim E tão bonito Não, espera, madame Gazela Ainda não acabou Entendo Continue Então ela disse Eu vou procurar no mundo para aprender como ser divertida Ela encontrou um tomate O tomate disse Use um chapéu divertido Ainda não está com sono? Não Ele caminhou por florestas, através de montanhas, de mares E você ainda não está com sono? Não Ele andou por todo o caminho Para o fim do mundo E achou uma caixa de tesouro de ouro E um grande dragão Sim Um grande dragão verde com pequenas asas e cuspindo fogo Por sorte, ele era um dragão muito amigável Ele disse Você pode ficar com tesouro Mas então George Pig começou a encolher E ele encolheu e encolheu Até que ele ficou o mesmo pequeno George Pig Que era antes Como nós vamos voltar para casa agora? Disse o bebê urso Eu posso voar com vocês para casa Disse o dragão Então George Pig e o bebê urso Pularam nas costas do dragão E voaram de volta para casa Para a pequena casa na floresta E então esse é o fim, George George está dormindo Peppa está dormindo Peppa O que está fazendo fora da cama? A noite é para dormir, não para brincar Boa noite, meus pequeninos Doces sonhos Descansar Agora que estamos aquecidos, vamos começar Começar o quê? Uma aventura Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva Isso não parece uma selva Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio Isso é muito fácil Ah, mas está de noite E venta muito O quê? Foi como aconteceu comigo Era uma noite escura e de tempestade Eu estava em uma aventura Eu estava em uma aventura Prontos? Mas não está ventando E nem a noite Vocês têm que fingir Todos atravessam o rio imaginário em segurança Muito bem, pequenos exploradores O que vem agora, vô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos Eu não consigo ver nenhum crocodilo Você tem que fingir Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda Vão embora, crocodilos travessos Esse é o espírito Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim Prontos? Não se esqueçam do grito Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança Muito bem Madame Gazela Diz pra gente quem vai decidir qual animal que é o melhor Doutora Hamster Olá, pessoal Olá Ah, que lindos bichinhos vocês têm Que peixinha feliz Qual é o nome dela? É a Gold A senhora já conhece Ela tem um aquário muito brilhante O que a peixinha gosta de fazer? Ela gosta de nadar pelo aquário e faz assim Maravilha! E quem é esse? Esse é o meu bicho pau Qual é o nome dele? Steven O que ele faz? Ele parece um galho Incrível Ah! Que tipo de animal é esse? É um lagarto Ele tem um nome? Emidactylus frenatus O Edmund é muito esperto Certo E o que ele faz? Isso! Ah! Quem é o próximo? O, 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 o Macaco Ele fica de cabeça para baixo? Sim Está dormindo Entendi Ele é adorável Eu trouxe o meu bichinho também Tartaruga Tiddles Ele gosta de subir em árvores e... Quem é o vencedor? Sim! Quem ganhou o prêmio? Ah! O prêmio vai para... O Tiddles Tartaruga A doutora Hamster escolheu seu próprio bichinho para ganhar o prêmio Isso não é justo Esse é o seu bichinho Ah! Ah, não! Esse é só o prêmio para a melhor tartaruga O prêmio para o melhor peixe vai para... A peixinha Gold Viva! Viva! Aqui estamos nós Uma bela árvore para você morar O que ela está fazendo? Ela está fazendo uma teia, Peppa Aranhas moram em teias E as usam para pegar insetos Oh! Ela está muito ocupada Sim É muito difícil trabalhar construindo uma teia E por isso você nunca deve partir uma Se você partir, a aranha tem que fazer todo o trabalho de novo Tá bom, papai Tchau, tchau, Dona Pernas Finas É hora de dormir Eu gostei de ver a Dona Pernas Finas fazer sua teia de aranha hoje E amanhã ela fará outra teia, com certeza Sério? Sim Dona Pernas Finas faz uma teia nova a cada dia Ah, é? Onde será a nova teia, papai? Eu não sei Nós vamos descobrir amanhã Boa noite Boa noite Está de manhã Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho Eu não quero chegar atrasado Eu tenho uma importante reunião no trabalho Papai, o senhor trabalha muito duro Sim, trabalho Mas não tão duro quanto a Dona Pernas Finas Tchau, tchau, pessoal Vejo vocês à noite Pare, papai O que foi? O senhor não pode dirigir seu carro hoje Por que não? Olha A Dona Pernas Finas construiu uma teia unindo a casa ao carro Papai, o senhor disse para a gente que nunca devemos partir uma teia de aranha Eu disse? Diz Diz Papai Pig Se o senhor mexer o carro, vai partir a teia Mas como vou chegar ao trabalho? Não se preocupe, papai O senhor pode pegar e emprestar a minha bicicleta Aqui está Aqui está Muito obrigado, Pepe Posso ter um suco com maçãs, Dona Coelha? Tudo bem Mas os sucos podem ter muitas frutas diferentes neles Tudo bem Maçã, framboesas, bananas e mais maçãs Saindo um suco com maçã, framboesa, banana e mais e mais maçãs Hum, que delícia Eu quero um, por favor, Dona Coelha Eu também Eu também Eu também É claro Que frutas vocês gostariam em seus sucos? Ah, eu não sei Pode ser qualquer coisa, Pedro Tudo bem Queijo, por favor Pedro, queijo não é fruta Tem que ser de frutas ou vegetais Tudo bem Framboesas e mirtilos E amoras E groselha Assim está bem melhor Um suco de framboesa e mirtilo e amora e groselha para todos vocês Que ótimo! O que você quer em seu suco, George? Mongo! George, um suco pode ter muitas frutas nele Que tal morangos e abacaxi, George? Não Talvez o George goste de um suco de dinossauro Suco de dinossauro? Ah, sim! Toda... Sua sombra Sempre fica com você Por quê? Quando alguma coisa fica na direção do sol Faz uma sombra Como essa Eu tenho a maior sombra Porque eu sou o maior E o George e eu temos a menor sombra Porque nós somos os menores Muito esperto, Edmund Eu sou muito esperto Que sombra é essa? Essa é a maior sombra de todas Ai, deve ser um gigante Não é um gigante A sombra está sendo feita por uma nuvem Uau! Que tipo de nuvem é essa aí? Ah, é uma nuvem grande São chamadas de estratocúmulos Sim, o Edmund é muito esperto Olhem, nossas sombras estão ficando longas Isso é porque o sol está ficando mais baixo no céu Está quase de noite Minha sombra se foi Sim, Emily Quando o sol se põe, as sombras vão embora Peppa, George, hora de dormir Tudo bem, papai Tchau, pessoal Tchau, tchau! É hora de dormir Eu estou um pouco triste por minha sombra ter ido embora Não fique triste, Peppa A luz elétrica pode fazer sombras E nós podemos fazer bonecos de sombra A mamãe Pig está usando as mãos para fazer bonecos de sombra É um passarinho Escute o cantar Fio, fio Sou um passarinho Minha vez A Peppa fez uma aranha Meu nome é Senhora Pernas Finas Assustadora Aperta Por que o Pipe do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo Não se preocupe, papai Pig Vou verificar para você Poxa, papai Pig Você ficou com este livro por 10 anos Papai levado Desculpe, Dona Coelha Está tudo certo Agora pode pegar emprestado outro livro Dona Coelha Será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim A sessão infantil fica bem aqui Olha só Fadas Flores Vestidos bonitos Olá, Peppa Olá, Danny Olá Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol Olá, Peppa Olá, Suzy Eu tenho um livro sobre enfermeiras O George escolheu um livro sobre dinossauros Dinossauro Olha o que eu achei Novas aventuras no mundo do concreto Aqui está o livro do macaco vermelho O livro do macaco vermelho não Ele é muito chato Essa é uma história diferente Pode ser mais divertida Eu aposto que não é Era uma vez um macaco vermelho Ai, ele toma banho, escova os dentes e aí vai para a cama Não Ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua Uuuu Ele fez um piquenique com um dinossauro E nadou no mar E escalou a montanha mais alta Esse foi um dia cheio E fim Uau Lê de novo Podemos pegar emprestado e ler em casa, Peppa Mas, puxa vida, mamãe Eu escolhi esse livro É uma tartaruga É o Tiddles, a tartaruga Olá, Tiddles O Tiddles dormiu durante todo o inverno Uuuu Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele É onde ele se esconde caso fique com medo Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor Não tenha medo, Tiddles Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33 É tão velho quanto a minha mãe Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos Ele é tão velho quanto o meu avô Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas Ah, doutora Hamster Olha, eu acho que Tiddles está fugindo Ele não consegue ir longe Porque ele é muito devagar Eu tenho mais alguém para mostrar aqui Dinossauro Dinossauro Ah, George Puxa vida Você sempre fala dinossauro Ah, é um dinossauro mesmo Uuuu Não é um dinossauro Essa é Lulu Um lagarto Olá, Lulu Ela tem escamas como um dragão Ela pode soltar fogo? Não Mas ela tem uma língua muito comprida Uau Doutora Hamster Ela dorme todo inverno como o Tiddles? Não Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa Tiddles A tartaruga fugiu Não se preocupe, doutora Hamster Vamos achar o Tiddles Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos Os nomes não são esses A vovó Pig tem galinhas Uau Diga olá para Gemayma, Sarah e Vanessa Olá E esse é o Neville Neville é uma galinha menino? Sim, Peppa Ele é um galo Ele é o pior Arranhando os meus vegetais Neville não faz mal a uma mosca Eu o vi comendo uma mosca E ele comeu a minha alface Você não quer comer a alface do vovô Não é, Neville? Não quando tem milho gostoso para comer Vamos, caminho de casa Peppa, George Vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó Aqui estão vocês Comam Você tem uma casinha de brincar Esse é o galinheiro É onde as galinhas põem seus ovos Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó Não agora Mas logo teremos ovos É hora de dormir para Peppa e o George Na casa do vovô e da vovó Pique Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã Como nós vamos saber quando é de manhã? Neville vai nos dizer Agora vão dormir Boa noite É de manhã É o Neville Obrigado por acordar a gente, Neville Bom dia, Gemai, Massara e Vanessa Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro Quatro ovos, vovó Vamos ter ovos no café da manhã Obrigada, Gemai, Massara e Vanessa Existem outros sete planetas que giram em torno do Sol Alguém sabe o nome deles? Mercúrio Oh, muito bem, Edmond Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Metuno Edmond sabe tudo sobre o espaço Eu sou muito esperto Vocês sabem do que esses planetas são feitos? Eles são feitos de papelão Esses modelos são feitos de papelão Mas os de verdade são feitos de rochas, gelo e gás Mas é claro que a lua é feita de queijo Não, a lua é feita de rochas E esse é um passeio sério Portanto, sem piadas e nem risadas Aqui estamos, na lua É uma lua de faz de conta de verdade, não é? Sim Se fosse a lua de verdade, poderiam saltar sobre a minha cabeça Alguém sabe por que nós podemos saltar tão alto na lua? Gravidade Oh, é isso mesmo, Edmond Gravidade é o que nos mantém no chão E, como na lua ela é mais fraca, podemos saltar mais alto Farei com que sintam como se estivessem saltando Na lua com a ajuda da ciência Parece impressionante Como você faz isso? Com grandes elásticos, ora Todos estão presos no elástico antigravidade do Sr. Coelho Saltar na lua de faz de conta é divertido Digam Lua X Lua X E esse é o final da viagem Por favor, por aqui Tem árvores na lua? Não Tem algum carro na lua? Não Tem alguma loja na lua? Não, isso seria uma tolice Bem-vindos à loja da lua Não, isso é o final da viagem